Falar daqui, Senhor, que possa confortar o nosso coração e que nós possa, Pai Santo, ter ela como meditação pro restante dessa semana, Senhor. Dá aí a Tua paz, a Tua proteção pra cada um que aqui se encontra, Senhor, e ajuda nós, Pai Santo. O Senhor sabe que cada um de nós aqui temos problema, temos dificuldade, temos luta, nossas famílias, Senhor, mas sabemos que o Senhor tá aí pra ajudar cada um de nós. Deus seja com cada um e nos ajuda a vencer todas as nossas dificuldades que nós temos, meu Pai. Nós não somos dignos nem merecedores, mas agradecemos por Jesus. Amém, Senhor. Amém.